Chegamos aqui no dentista, né Juju? Agora vamos olhar o dente da Juju pra ver o que vai acontecer Aí a doutora agora vai olhar o dentinho da Juju Pode sentar lá Juju Pode ser a cabecinha mais ou que fraca? Pode vir mais um pouquinho Então você tava comendo uma manga e de repente fez clecte? Isso Nossa senhora Aí eu gritei, quebrou? Você mordeu o caroço? Não, tava com a casca Ah, foi a senhora pra tirar a casca E aí a doutora Daniela com toda a paciência do mundo Foi passando a pomadinha anestésica na gengiva da Juju Envolta o dentinho que foi afetado E ela viu que a Juju estava com um pouquinho de medo E aí começou o procedimento no dentinho dela Devagarinho, devagarinho, com toda a paciência Enquanto a secretária segurava as mãozinhas da Juju E aí ela conseguiu fazer o procedimento legal E aí graças a Deus Podemos voltar pra casa tranquilinhas, tranquilinhas Aê, arrancou o dentinho Agora Aê, arrancou o dentinho Abertura